Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Além de valor menor, auxílio emergencial poderá ter público reduzido Pois é, eles discutem aí reduzir o valor do auxílio emergencial e ainda reduzir a população que recebe o auxílio É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Fala galera do canal Cartões de Crédito, Alta Renda O meu nome é Mayron E estou passando aqui hoje para agradecer as dicas do Leandro Vieira Pois através dessas dicas eu consegui vários cartões Dentre eles o cartão de crédito Visa Platinum do Bradesco Prime Que era um dos segmentos que eu mais desejava até o momento Obrigado pelas dicas Leandro, sucesso e um forte abraço Gente, temos uma nota referente ao assunto auxílio emergencial Onde poderá ter a redução do valor e também a diminuição da população que recebe o auxílio Vamos a nota então O governo trabalha para solucionar a equação da extensão do auxílio emergencial Atualmente em R$ 600 Para pelo menos até dezembro Nos estudos que estão sendo feitos pela equipe do ministro Paulo Guedes Há pelo menos mais uma variável que está sendo levada em consideração A redução do público beneficiado pela medida Segundo uma fonte da equipe econômica Essa possibilidade de alteração está em discussão Já que o público que tem acesso ao benefício é amplo Até o momento mais de 66 milhões de brasileiros receberam o benefício O volume gasto com o auxílio já passa de R$ 160 bilhões O benefício criado em abril deste ano por conta da pandemia do coronavírus Atualmente é destinado a trabalhadores informais de qualquer tipo Inclusive intermitentes e nativos Desempregados, MEIs, microempreendedores individuais e contribuintes individuais da Previdência Fontes que confirmam a possibilidade de redução do público Salientam que a mudança não está decidida Além dos destinatários da medida O governo trabalha nos cálculos e negociações em torno dos valores das próximas parcelas Segundo um auxiliar de Guedes É pouco provável que a definição aconteça ainda nesta semana Na primeira extensão que o governo fez A medida foi anunciada às vésperas do seu aniversário O governo reconhece que debate precisa ser feito em linha com o Congresso E queria acelerar o processo para poder ter mais tempo de discutir Com os parlamentares a renovação do benefício Se o valor do benefício ficar abaixo dos atuais R$ 600 O governo terá que enviar uma nova medida ao Congresso No momento há em estudo a possibilidade de uma MP medida provisória Para redução das parcelas Portanto a situação aí pode se complicar Uma vez que eles querem fazer um discurso, logicamente Debater isso no Congresso Em retirar uma parte da população que recebe o auxílio emergencial Segundo eles E também a redução do valor do auxílio Já está em debate Então a gente está vendo aí que vai pra lá, vem pra cá Volta pra lá, volta pra cá de novo Está uma onda desse auxílio que ninguém sabe a verdadeira destinação Para onde irá Sabemos que vai acontecer a extensão do auxílio? Vai! Dezembro como será? Vai manter R$ 600? Ou eles vão reduzir este valor para dezembro? E ainda vai tirar uma parte da população? Estamos de olho Vamos ficar de olho nas matérias Vamos ficar de olho atentos Que isso pode acontecer E se acontecer, muita coisa pode acontecer também Porque a população está necessitada desse valor Estão necessitando deste valor A população que já recebe esse auxílio Conta com esse valor Então vamos aguardar que o Congresso entenda Que esse valor de R$ 600 tem que se manter E até dezembro, se Deus quiser, vai manter Depois pra janeiro, fevereiro, março, abril é outros R$ 500 Mas até dezembro, a necessidade da população é grande Referente ao auxílio E nós estamos torcendo para que isso aconteça também aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Dentro do nosso quadro E agora, Leandro, no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda Até o próximo vídeo Fique com Deus